Marília Olha, com muita alegria que nós participamos de um grande evento em nossa cidade com a parceria da Moreiras Buffet e Banda Pecado Capital O evento estava realmente maravilhoso que foi na Associação dos Engenheiros e a animação ficou por conta da Banda Pecado Capital Estão duas coisas que você que organiza o evento não pode errar de jeito algum que é a contratação de um buffet e a animação da sua festa que é uma festa sem uma banda adequada, que tem um repertório variado não fica alegre e as pessoas não curtem Então, nós tivemos essa oportunidade de estarmos falando com Valério do Moreiras Buffet e também com o Júnior da Banda Pecado Capital É, nos grandes eventos, nas grandes festas de casamentos, formaturas não pode faltar uma animação E a Banda Pecado Capital da cidade de Garça, aqui próxima de Marília ela vem realizando grandes eventos uma banda animada, com um repertório super alegre uma banda finadíssima eles ensaiam muito, por isso são anifinados eu estou aqui ao lado do comandante da banda, o Júnior ele que, olha, vem crescendo a cada dia eu realmente tiro o chapéu, porque eu conheço a banda desde o seu início e eu vi a evolução e como ela está atuante nas grandes formaturas em todos os lugares é Pecado Capital e as grandes festas de casamento, eventos corporativos, Pecado Capital também Júnior, que beleza saber que a tua banda está fazendo esse sucesso porque quando uma festa é grande, eles contratam você Oi Luiz, boa noite, é um prazer para a gente estar aqui é realmente, é, o pessoal tem procurado a gente bastante mesmo para casamento, formatura, festas grandes, festas médias enfim, para qualquer tipo 15 anos 21 já, 21 15 anos, as festas de 15 anos ah, festas de 15 anos, desculpa 21 anos na... 21 anos já, e só uma correção a banda era de Garça antes, né a sede hoje é em Marília porém tem bastante gente de Garça o pessoal fala de Garça, mas, enfim é a terra natal nossa também Pecado Capital, ela ficou consagrada na cidade de Garça agora você morando aqui você, é claro, mantém o escritório aqui isso, o escritório da banda é aqui a sede da banda é aqui e, portanto, a gente divulga o endereço de Marília telefones de Marília então estamos aqui em casa ô Júnior, e fala um pouquinho do repertório ó, o repertório nosso é bem eclético vai do mais tradicional até o mais moderno do mais lento até o mais animado passando por todos os estilos numa festa que nem um casamento uma formatura, a gente começa lento, vai crescendo, passando por vários estilos a músicas clássicas, 60, 70, 80 hits, sertanejo, dance, funk e aí vai o pessoal gosta disso, né eles querem no final, quando já estão mais animados depois de beber um pouco, descontraídos eles querem um funk, eles querem um batidão isso, o pessoal depois de um acerto horário eles querem uma coisa mais animada uma coisa mais atual, né é por isso que a gente passa por toda essa gama de músicas para poder agradar todos os gostos todas as idades e o pessoal poder estar satisfeito eu fico feliz de ver que vocês realmente vocês dominaram o mercado de Marília não só de Marília, como região agora, nós, no meu programa está nós estamos transmitindo para a Garça que é a sua cidade, Pompeia, Oriente olha, vocês estão nos assistindo de Pompeia e Oriente e não conhecem o PECADO CAPITAL quiser contatar, qual é o telefone? telefone, é... código 14 3413 8595 ou 413 8595 ou pelo celular 997296800 celular, whatsapp, tudo tudo e pelo site também é só entrar pelo site www.pecatocapital.com.br lá tem muita coisa da banda tem o repertório inteiro dá para ouvir uns trechinhos de músicas está bem legal o site tem vídeos toda a nossa agenda de lá também a pessoa pode preencher um formulário para fazer um orçamento com a gente então fica bem mais fácil é... é... o contato, né? eu fico muito, muito contente de ver, assim, a flexibilidade que vocês têm quando vocês contratam um casamento vocês fazem uma programação do que os noivos gostam qual o tipo de música e eu acho super legal isso porque o dono da festa eles têm um estilo e às vezes eles querem tendência para o sertanejo ou mesmo para o samba e vocês tocam todos esses ritmos é... então, falando um pouquinho dos serviços oferecidos como você falou para casamento casamento, formatura mas principalmente em casamentos o que acontece? a gente... é... além de fornecer a música full time na festa o tempo todo é... antes, como você está vendo aqui o som ambiente para a recepção durante o show que são quatro horas de show sem intervalo e após o show a gente tem também um serviço de DJ que deixa músicas prontas mixadas, atuais para o pessoal continuar na festa e além disso também a escolha do repertório a escolha do repertório é... quando a festa com a gente para a gente fazer o casamento a gente oferece uma lista para dentro daquela lista você lá está escolhendo o que mais gosta tirar o que não gosta ah, gosta de... é... bastante sertanejo eu gosto disso gosto daqueles que eu não quero então a gente deixa o repertório totalmente customizável para as pessoas a gente faz uma reuniãozinha e define tudo certinho bom, vamos deixar de novo novamente o telefone para contar 3413-8595 celular 99729-6800 e o site também www.pecadocapital.com.br olha, se você não quer errar quer uma festa com sucesso e muito bem animada a minha dica é essa Banda Pecado Capital que está fazendo sucesso tremendo não só em Marília como no estado todo logo, logo vai atingir os quatro cantos do nosso país porque realmente eles tocam, animam e sabem o que fazem Junião, parabéns, sucesso e vamos acompanhar hoje a sua animação aqui nesse casamento obrigado vocês vão estar acompanhando toda a festa passar flecha o pessoal conhecer um pouquinho mais da interação do repertório da estrutura que é uma estrutura bem grande com tudo a gente oferece tudo desde transporte iluminação som como vocês vão poder ver um pouquinho na cobertura olha gente como o Júnior disse essa iluminação de palco esse som fantástico todo dele olha esse painel de LED no fundo é maravilhoso e além de ter um DJ animando antes de começar a festa e um DJ de pós pós a banda terminando terminando aqui porque ninguém é de ferro e são 4 horas batidão seguido então é isso aí como eu disse Pecado Capital é a melhor dica que eu dou pra vocês pra animar a sua festa pra você ter sucesso total porque olha sem animação não existe festa festa só 2, 3 ou meia dúzia ou 100 pessoas sem som não tem graça então tem que ter uma animação tem que ter uma música e a banda Pecado Capital mais uma vez é minha dica pra vocês é isso aí não desmerecendo o trabalho de ninguém num casamento tudo é importante o buffet é importante a decoração é importante mas uma banda boa é meio casamento é meia festa porque se erra na banda é complicado não tem fé não tem nada animado se não tiver uma banda pois é tem aquela música com certeza a gente dá conta e garante 100% do nosso trabalho parabéns e sucesso obrigado Luiz 21 anos 21 anos de sucesso e fazendo a alegria de todos aqueles que já passaram por esses 21 anos e prontinho pra atender você também banda Pecado Capital agora em com o escritório em Malilha 3413 8595 é esse? é esse celular? 997296808